Música Começamos agora mais um Observatório Cultural e o nosso papo de hoje é sobre as artes visuais. Eu vou conversar com o artista paraibano Bruno Steinbach. Bruno, para começar eu queria saber desse seu encontro com as artes visuais, como se deu esse primeiro encontro. E foi você que foi ao encontro dela? Foi ela que rebateu na sua frente? Como é que foi esse primeiro contato? Foi ela que veio ao meu encontro. Eu, quando criança, meus pais tinham uma granja aqui perto. Nas proximidades onde hoje é o Valentina Figueiredo. Na época aquilo ali era um deserto. Então, mamãe tinha mania de estar mudando a cor da nossa casa e dos moradores. Pintava tudo. Os vizinhos também. Os moradores da granja. Certo, certo. Tinha quatro ou cinco casas de vários moradores da granja, que eram os agregados, que eram funcionários da granja. Então, vinha aquela turma de pintores e aí eu fui crescendo, crescendo e os pintores eram os mesmos, aquela mesma turma. Era o Sr. Luiz. O Sr. Luiz gostava de tomar uma caninha e tinha umas histórias maravilhosas, histórias de cais de porto mesmo, sabe? Então, eu ficava escutando aquele bate-papo deles enquanto eles estavam trabalhando, os pedreiros, os pintores e fiquei fascinado com aquelas tintas, com aquelas latas, com aquelas misturas, que não é como hoje, que já vem tudo prontinho. Eles faziam uma verdadeira alquimia com pigmento em pó e aquelas conversas todas. Aquilo foi me fascinando. Aí eu pedi para meu pai comprar um materialzinho de pintura, ele me deu um lapisinho, umas aquarelas. Então, eu comecei, nesse mundo das artes visuais, também uma maneira de chamar a atenção, que eu era o fim de rama, nasci dez anos depois, uma mãe já idosa. E ela morreu, eu era muito pequena, tinha seis anos. Então, a arte, para mim, foi uma maneira de chamar a atenção, de dizer, olha, eu estou vivo, estou aqui. E comecei a me meter nisso. Como no fim de semana nós íamos para a granja, eu ficava convivendo com o meio rural, forró, pescaria, banho de açude, andando na cavalo, todas essas coisas. E, durante a semana, urbano, dentro da cidade, colégio, dei muitos anos ali no IPEP, que era um colégio aqui da família bronzeada, era um colégio muito austero. A gente tinha que rezar e cantar o hino nacional e dar bandeira antes e começar a aula. Aí isso não funcionou. Parece que todo menino traquinho, quando entra no colégio, ele sai pior. Foi o meu caso. Então, daí entrou na arte. Mamãe tocava piano, então, até os seis anos de idade, mais ou menos, eu fui naquele meio, conversavam muito sobre literatura, gostavam de pintura. Nunca me atrapalharam, nunca me impediram de seguir por aí e assim foi. Então, até hoje, eu estou tentando aprender a ser um pintor, com o Luiz Pintor. Que Deus, eu tenho bom lugar, sou Luiz. E essa sua ascendência tão misturada, você acha que isso se reflete na sua arte também? É Paraíba, Bahia, Portugal, Alemanha? Eu costumo dizer que eu sou um pirão genético e geográfico. Então, está aí. Eu não sigo escola, eu não sigo dogmas. Eu faço o que vem na telha. E buscando aprender sempre alguma coisa nova. Como eu lhe disse há pouco, agora mesmo eu estou começando do zero na aquarela. Porque eu nunca valorizei, nunca deu devido valor à aquarela. Talvez porque as pessoas aqui não valorizam muito coisa com papel. Isso aqui é um problema. Paraíba, em termos de artes práticas, apesar de ser um berço dos maiores artistas brasileiros, mas é o pior lugar para o sujeito viver de arte no mundo é aqui. Não tem mercado de arte. Você conversa no mercado de arte aqui da Paraíba, é balela. Não existe mercado de arte aqui. E dentro da Paraíba, quem são as pessoas que você acha que podem ter esse grande valor e que não são valorizadas aqui? Quem você poderia citar que faz parte desse rol de artistas paraibais que merecem a reverência? Todos nós. Sem exceção. Mesmo os considerados como Flávio Tavares, os maiores artistas daqui, se ele tivesse passado 30 anos morando na Europa, era outra história. Financeiramente falando, não estou falando da qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho dele é excelente. Eu falo que essa demagogia de dizer que artista vive da arte, você conversa fiada, rapaz. A gente come, a gente tem neto, tem filho, a gente paga a conta. Então, você vê uma artista com 40 anos de profissão como eu lá, tem um padrão de vida excelente, viaja, conhece o mundo todo, pode comprar o livro que quiser, pode educar os filhos no melhor colégio. A gente aqui vive lascado, na maior pindaíba do mundo. Quem disser que não é, é mentira. Artista aqui, ou tem um bom emprego, ou é chaleira, bajulador de político, ou tem uma boa mulher rica para sustentar. Aqui mesmo, de pintura, eu só conheço um camarada que vive aqui, é Miguel de Santos. Você é muito conhecido pela tua pintura a óleo, sobre telas. Mas até você encontrar isso, no qual você se especializou, se assim podemos dizer, você deve ter passado por outras... se aventurado por outros caminhos também, para se familiarizar com esse encanto que você teve na infância, naquelas tintas, aquela alquimia, como você mesmo disse. Então, que materiais, que formas de arte você namorou antes desse casamento com a tinta a óleo, sobre tela? Olha, quando eu tinha lá meus 15 para 16 anos, eu tive uma rúsga com o papai. O papai foi político também, foi deputado de dois mandatos, naquela época que os políticos, eu não quero generalizar, mas eu acho que eram mais políticos. Então, o velho tinha um temperamento terrível, e nós batemos de frente, coisa de adolescente com o pai. E eu era amigo de um camarada que era subgerente de uma boate que tinha ali no Cabo Branco, o Marisco, não sei se vocês conhecerem, eu acho que não é nem do tempo de vocês. Ali, a vizinha é o edifício Beira Mara. E eu fiquei dormindo na boate, tinha que esperar que a boate fechasse para poder dormir, né? Então, minha irmã, Márcia, que era casada com o maestro José Alberto Caplan, conseguiu me achar lá, me passei uma semana sumida. Aí me levaram para morar na casa dela, resumindo, Cabo era diretor da COEX, Coordenação de Extensão Artística da Universidade Federal da Paraíba. Veja como as coisas são, né? Briguei com o pai, fui para uma boate da boate, aí me matricularam lá no curso de iniciação às asplásticas, com Lúcia Medeiros, aí conheci um excelente professor, faleceu recentemente, e depois ficou meu grande amigo, Alfonso Dias Bernal. Era professor de História e Arte. Conheci Arthur Cantalice, arquiteto, artista clássico conhecido, que foi meu professor de desenho arquitetônico. E outros, e outros, e outros. Demorei pouco, porque aquela disciplina, aquela história de colégio, de horário, não era muito a minha praia. Me apaixonei, casei cedo, e tive que começar a vender os quadros para me sustentar. Aí entrou a pintura óleo. Já tinha tido essa base, passei um ano ali. Que materiais você estudou nesse desenho? Guaxi, aquarela, desenho, carvão, grafite, tudo isso eu fiz. E o desenho até tônico com Cantalice foi muito importante para mim, porque me deu noção de perspectiva, de claro e escuro, dessas técnicas de sombreamento, que, às vezes, a gente não sabe e fica fazendo aquela coisa chapada. Aí parte para a arte naif, ou ingênua, quando não tem o conhecimento das técnicas de perspectiva, de luz e sombra, de claro e escuro, de química de materiais. Agora, a química mesmo de materiais, eu aprendi em outra escola, não muito boa, mas, como eu passei um longo tempo lá e não tinha o que fazer, comecei a pesquisar materiais, relação de materiais, fabricação de vernizes. E aí aprendi, mais ou menos, como é que você deve fazer e o que é que não deve fazer. Por exemplo, você não pode aplicar uma tinta acrílica sobre uma pintura a óleo, o inverso pode. Então, essas contradições do mundo da química, eu diria até uma alquimia, eu me interessei, percebi muito, até hoje eu pesquiso. Então, hoje, se eu cair numa ilha de Zé, eu sei fazer minha tinta com o que eu encontro ali e sei fazer até tela. Foi um reencontro com aquele senhor Luiz que você viu lá na infância, que mexia com aqueles materiais todos. Aí comecei a me interessar, boa puxada dessa sua, porque me lembrou agora de um tema. Eu respeito muito meus coleguinhas de 50 mil anos atrás, que são tão desprezados. Inclusive, atualmente, o Parque da Capivara, que é onde estão os sítios arqueológicos mais antigos das Américas. Inclusive, desmentiu aquela história do Estreito de Bergen, que o homem chegou pelas Américas por lá. Chegou por aqui. Tem registro de 50 mil anos dos homens ali no Piauí. Lá é de 20. Então, aí a turma dos americanos europeus estão querendo desfazer e desacreditar essa teoria. que era aquela francesa que estava tomando conta. Inclusive, agora está fechado, porque faltou verba, aí está entrega as baratas lá ao parque. Um risco danado com o nosso acervo de pinturas rupestres. Então, a história do Sr. Luiz, eu comecei a pesquisar a arte primitiva. Aí eu vi a beleza que aqueles caras faziam com tosco de materiais, com sangue, com fezes, com pedaço de minério de ferro, com saliva, cera de abelha. Aí o sujeito disse, mas isso é uma porcaria. Porcaria? 20 mil anos estão lá do mesmo jeitinho. Um artista hoje com toda a tecnologia, se não tiver lambendo e alisando todo dia, com 10 anos, o quadro está todo rachado, caiu nos pedaços. Aí eu comecei, eu digo, o que é que eu faço para homenagear esses caras? Aí tudo meu, eu boto ele no meio. Comecei a pesquisar. Aí vi que eles eram xamãs. Aí foi o meu, foi um, talvez uma maneira de eu descobrir o que é que eu estou fazendo aqui. Eu não quero pintar quadro para combinar com o sofá. Eu não quero pintar quadro para esculhambar com ninguém. O que é que eu quero? Aí eu fui procurar o que é que eu quero com meus coleguinhas. A gente encerra o primeiro bloco do Observatório Cultural de hoje conversando e conhecendo mais sobre a vida e a obra do artista visual paraibano Bruno Steinbach. Fica ligado no Observatório Cultural. A gente volta já. Fica ligado no Observatório Cultural.